Fala galera, aqui é o Vinícius, professor de matemática, continuando essa série de vídeos sobre probabilidade e hoje iniciando as questões, a série de questões que vou fazer com você. Gradualmente nós vamos dificultando as questões para que você possa se habituar com a probabilidade, seja no Enem, seja em vestibulares, tá certo? Hoje com uma questão bem simples, vamos iniciar aqui para que a gente possa realmente entender, colocar, deixar bem claro a ideia de probabilidade. Questão 164 do Enem 2012, prova amarela. Vamos lá. Em um blog de variedades, músicas, mantras e informações diversas foram postados contos de Halloween. Após a leitura, os visitantes poderiam opinar, assinalando suas reações em divertido, assustador ou chato. Ao final de uma semana, o blog registrou que 500 visitantes distintos acessaram esta página. O gráfico a seguir representa o resultado da enquete. Então, a gente tem aqui que 52% dos 500 que votaram, votaram divertido. Da mesma forma, 15% votaram assustador, 12% votaram chato e 21% não opinaram. O administrador do blog irá sortear um livro entre os visitantes que opinaram na postagem Contos de Halloween. Ou seja, ele vai sortear apenas a quem opinou na postagem Contos de Halloween. Sabendo que nenhum visitante votou mais de uma vez, a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso entre as que opinaram ter assinalado que o conto de Halloween é chato é mais aproximado por... Então, qual a ideia dessa questão? Eu vou sortear uma pessoa. Qual a chance de eu retirar uma pessoa que votou chato dentre as que votaram? Cuidado! Aqui é uma casquinha de banana que talvez muitas pessoas devem ter caído na hora da prova, né? Mas o que acontece? O espaço amostral, ou seja, o número de casos possíveis aqui vai alterar. Porque nós vamos lá, vamos relembrar o que é a probabilidade. A probabilidade é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. E aí que tá? Aí você, vamos lá, vamos imaginar quem são os meus casos favoráveis. Bom, a questão me dá quem são esses casos favoráveis. É 12%, ou seja, quem votou chato foram 12% de 500. Agora, quem são os meus casos favoráveis? Ou seja, o número total de chances que pode ocorrer. São exatamente 12% mais 52% mais 15%. Ou seja, eu tô pegando aqui apenas a porcentagem dos que votaram. Ou seja, 12% mais 15% mais 52%. Mas por que eu não coloquei os outros 21%? Porque só vai ser sorteado a quem votou, a quem opinou, né? Então, cuidado, porque você poderia fazer aqui 12 sobre 100. E 12 sobre 100 é 0,12. E iria marcar errado a letra B, né? Então, ficaria 12% dividido por 79%. Nesse caso, nós vamos ter um número 0,151, que é aproximadamente 0,15, né? Então, a nossa resposta é o item D. Certo? Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Questão 146 do EN 2009, prova amarela. O controle de qualidade de uma empresa fabricante de telefones celulares aponta que a probabilidade de um aparelho de determinado modelo apresentar defeito de fabricação é de 0,2%. Se uma loja acaba de vender 4 aparelhos desse modelo para um cliente, qual a probabilidade de esse cliente sair da loja com exatamente 2 aparelhos defeituosos? Então, vamos aqui para a nossa solução. Onde nessa solução eu vou aplicar a vocês? Eu vou ensinar a vocês a um conceito novo, simples e bem rápido de entender. Vejam. No conjunto dos números naturais, seja 0, 1, 2, 3, todos os números inteiros positivos, vamos dizer assim, incluindo o 0, nós temos ou um número ímpar ou um número pá. Não dá para ser duas coisas ao mesmo tempo. Nós sempre vamos ter ou um número ímpar ou um número pá. Certo? E o que acontece? Se eu tenho aqui como conjunto o número ímpar, eu pergunto para você qual é o complementar, ou seja, aquilo que complementa, para formar um conjunto, dos números ímparos. Então, pára, aquilo que complementa os ímparos para formar um conjunto, para formar o total da totalidade do conjunto, que é os naturais, são os pares. Da mesma forma, o complementar dos pares são os ímpares. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? que ímpares e mais pares é igual aos naturais. Certo? Então, eu vou aplicar aqui uma coisa simples. Vamos lá. Eu vou chamar de ímpares ímpares no I. Maiúsculo. Ipares de P. Naturais, obviamente, de N. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou dividir todos os elementos por N, ou seja, por naturais. I sobre N mais P P sobre N igual N sobre N. O que é que nós temos aqui? Que I sobre N nada mais é as chances, a probabilidade de eu tirar o ímparo dentro de um espaço amostral, os rígios naturais, no mínimo de casos possíveis. Ou seja, nada mais é que I sobre N é a probabilidade de I. Ou seja, P sobre N também é a mesma coisa. é a probabilidade de eu retirar um par dentre todos os naturais. E N sobre N, olha que maravilha quanto é. Daí nós temos o seguinte, uma igualdade bem interessante. Como o I é o complementar de P e vice-versa, nós podemos dizer o seguinte, que a probabilidade de um conjunto A é igual a 1 menos o seu complementar. Está certo? Então, nós temos essa igualdade aqui. Por quê? Agora nós vamos entender o que eu quis dizer nessa questão. Ora, pensemos no seguinte, vai ter uma configuração mais ou menos desse jeito assim. Defeituoso, defeituoso, bom, bom. Ora, eu tenho a probabilidade do defeituoso. E qual é a probabilidade de ser bom? É por isso que nós vamos usar agora a regra do complementar. A probabilidade de ele vir bom é exatamente 1 igual a 1 menos a probabilidade de ele vir defeituoso. Porque defeituoso e bom são complementares e eles dão um conjunto universo. No caso, a questão nos dá 0,2%. então, como ela dá em porcentagem, eu também vou escrever aqui em porcentagem, certo? Então, vai ser 100%. 100% menos 0,2%. Então, 100% menos 0,2% quanto é que dá 99,8%. Então, a probabilidade de ele vir bom é 99,8%. Então, vamos resolver essa configuração que eu coloquei aqui para você. De ele vir defeituoso, defeituoso, bom e bom. Então, vamos lá. Vamos relembrar lá da probabilidade simultânea, da interseção que eu falei na aula passada que ia ajudar muito a vocês e vai mesmo. A probabilidade de vir defeituoso que ele nos dá aqui é 0,2%. E de vir defeituoso de novo é 0,2%. A probabilidade de vir bom aí já vamos mudar para 99,8% vezes 99,8% porque o próximo deve ser bom. Aqui vamos claro que resumir em 0,2% elevado a 2 multiplicado por 99,8% elevado a 2 resolvendo uma configuração mas só temos essa configuração será que eu poderia vir um defeituoso bom defeituoso e bom poderia não exatamente a questão pede que seja essa ordem pode ser qualquer ordem então devemos saber de quantas maneiras eu posso organizar essa fila eu estou falando de que? eu estou falando de permutação com repetição então vamos lá vamos para permutação com repetição então qual a permutação que tem aqui? permutação de 4 elementos onde 2 se repetem e 2 se repetem ou seja o B se repete duas vezes e o B se repete duas vezes então nós vamos ter 4 fatorial dividido por 2 fatorial multiplicado por 2 fatorial e se você pode fazer os cálculos que vai dar 6 então nós temos a seguinte resposta 6 que multiplica 0,2% ao quadrado multiplicado por 99,8% ao quadrado e se você for olhar lá nos itens nós temos como resposta o item C certo? bom pessoal eu espero que você tenha entendido espero que você tenha deixado bem claro para a sua cabeça esses tipos de questões que até então foram bem simples próxima aula eu vou continuar e vou passando questões mais complicadinhas gradualmente certo? se você gostou da aula clica aí no curtir se inscreva no canal ajude o canal a espalhar esse projeto de ensino e aprendizagem com todo o Brasil até a nossa próxima aula e muito obrigado pela sua participação se cuidem